24 mitos sobre filmes em 24 horas. É muito mito em pouco tempo, mas a gente vai dar conta do recado. O primeiro mito é que a chuva dos filmes é sempre falsa. Eles conseguem simular a chuva de verdade. E esse mito é verdadeiro. Essa chuva, por exemplo, foi toda feita usando apenas uma mangueira. O próximo mito é que existem dragões na vida real, igual no filme do Shrek. Não é não, Fernandinho? É isso mesmo, Aninha. Inclusive... O próximo mito é que os cachorros falam de verdade, igual no Patrulha Canina. Simbinha, eu tô testando uns mitos e eu queria muito saber se você me ama. O que é isso, mano? Tá doida, hein? Sério, Simba? Você não me ama? Não tem nada melhor pra fazer, não? Tá bom, né? É, realmente, se eu quiser fazer os 24 mitos, eu tenho que ir logo. O próximo mito é que as cenas de trocação de soco em filmes são totalmente falsas. Peraí, peraí, peraí. Tá comendo doce que tava na geladeira? Tô comendo doce na geladeira. Se eu for pegar na geladeira, tá comendo água. Porque é meu doce que tava dentro da geladeira. Tudo isso aqui é seu doce, é água, não tem nada seu doce, tá? É meu, sim, a minha avó que fez doce. Seu doce? Para com isso, Aninha. Você tá me empurrando, você tá maluco? Já falei que doce é importante pra mim. Você tá me empurrando, você tá doida. Ué? Você que empurrou primeiro. Eu empurrei mesmo, empurrei mesmo. Faço coisa muito, faço coisa muito pior. Só quero ver. Bom, né? Esse mito, assim como essa briga, foi falsa. O segredo é só você colocar a mão bem antes do soco. E ela mesma vai fazer o efeito sonoro. Mas não tem que repetir isso em casa, não. Porque se você errar dois centímetros, pode ser que dê muito ruim. O próximo mito é que coelhos amam cenoura igual no filme Pet. Será que é verdade? Cenourinha pra você. Hum, que delícia. É, gente. Eu acho que esse mito é meio falso. Até noto fé que ele goste. Mas se ele fosse tão apaixonado assim, ele estaria comendo agora. O próximo mito é que existem pessoas tão rápidas quanto o filme Flash na vida real. Se você é rápido de verdade, Fernandinho, eu quero ver você conseguir pegar o seu boneco. Não, Aninha, não joga não. Eu vou ter que correr até lá embaixo. Por que você vai jogar meu boneco? Ups, tarde demais. Não, agora eu vou ter que correr pra pegar meu boneco. Nossa, Aninha, nunca mais faça isso. Eu tinha que correr à toa. Ainda bem que eu sou rápido. O próximo mito é que filme Tarzan, vocês sabem o Tarzan, o homem que nasceu e viveu a vida inteira na selva? Pois é, ele foi feito em sua maior parte no chroma key. Isso mesmo, não usaram a selva de verdade. Usaram essa tecnologia do pano verde. Parece ser um simples tecido da cor verde pra você, certo? Mas num piscar de olhos, isso daqui vira simplesmente uma floresta. É isso mesmo. O próximo mito é que os mocinhos quando estão fugindo no filme de terror, eles sempre caem na fuga. Ele vai me pegar. Não, 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 não. Não, ele vai me alcançar. Por favor, não. Não, não. Não, 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 não. O próximo mito é que as pessoas em filmes e em desenhos sempre escorregam em cascos de banana. Quem dá e se vacila? Ai, que susto. Foi por muito pouco. O próximo mito é que o Batman realmente mora numa caverna. A galera de Gotham sempre chama o Batman, ó, pelo holofote e é isso que eu vou fazer. Agora que tá no céu da cidade, eu espero realmente que ele me responda. Batman, eu tô te chamando pra você realmente responder esse mito pra gente. Você mora ou não mora numa caverna, hein? Mas é claro que o Batman precisa de privacidade também, né? E outra coisa. É claro que esse mito é falso, né? Nem existe Batman na vida real, né, Ani? O próximo mito é sobre filmes dublados. É incrível que filmes dublados sempre tem um atraso no som. O que tá sendo dito nunca combina com o movimento da boca. O que dá uma sensação de que não é a pessoa que tá realmente falando aquilo. Às vezes a boca da pessoa tá fechada, mas o som está sendo emitido. Às vezes a boca da pessoa tá aberta, mas não tem som nenhum. Sempre acontece esse atraso e torna tudo um pouco esquisito. Ou seja, esse mito da dublagem é mais do que verdadeiro. Filmes dublados normalmente tem um atraso na fala. O próximo mito é que nos filmes de terror, não importa o quanto você corra, o monstro sempre vai ser mais rápido. Inclusive, ele tá vindo aí. Eu acho que ele tá vindo. Eu vou esconder nesse armário aqui. Eu duvido que ele vai estar no banheiro. Toda essa correria me deu muita fome. Eu preciso parar pra pelo menos fazer uma boquinha. O próximo mito é que as pessoas bonitas nos filmes sempre andam em câmera lenta. É um fenômeno que ninguém consegue explicar. O que você tem em câmera lenta? Não é nada, mentira. O próximo mito é que existem pessoas que, assim como o super-homem, conseguem queimar objetos apenas com a força do olhar. Isso aí vai ser bem fácil, Tânia. É só concentrar um pouquinho aqui assim. Tá quase, tá quase. Galera, esse mito é falso. Eu usei falso, inclusive, não repita isso em casa. O próximo mito é que nos filmes de ação sempre tem uma perseguição policial envolvendo carros. A polícia tá vindo, eles tão atrás da gente. Eu preciso fugir, eu preciso ser mais rápido, eles não vão me alcançar. Eu preciso conseguir espistar eles. Nossa, a gente tá muito rápido. Preciso frear, a gente vai bater. O próximo mito é que em filmes de terror ou filmes de ação, as coisas realmente levitam, flutuam de verdade. E esse mito, ele é falso, gente. Muitas vezes é só uma estrutura que é transparente, ou então efeitos visuais que dão a entender essa ideia, ó. Se um objeto ele tá voando sózinho. Mas na verdade, é só um mito mesmo. O próximo mito é que existem espadas de sábio e de luz igual o Star Wars. 3, 2, 1 e... Olha a potência dessa espada, gente. Não é exatamente uma espada, sabe? Mas é um laser extremamente potente e é o que chega mais perto do que a gente vê nos filmes dos Star Wars. Inclusive, aquela montanha ali tá a quilômetros de distância. Vou apontar só pra vocês verem. O laser chega até lá. É muito mais potente do que Guerra nas Estrelas. O próximo mito é que o Bob Esponja realmente mora na fenda do biquíni. De acordo com o meu GPS, a fenda do biquíni é bem aqui. Oh, é ele mesmo, Bob. Não é que esse mito é verdadeiro? Para, 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 para tudo. Você chegou até aqui, até esse mito, e não pulou nenhuma parte. Se inscreve aqui no canal pra eu saber que você conseguiu assistir, viu? Vai ser o nosso easter egg. Play no vídeo. O próximo mito é que o cachorro Scooby-Doo do filme Scooby-Doo adora comer. Então eu preparei esse cheeseburger aqui, ó, especialmente pra ele. Vamos ver se ele dá as caras por aqui. Olha! Caramba! E não é que esse mito é... Mentira? Gente, isso é um chroma key, né? O Scooby-Doo nem existe na vida real. O próximo mito envolve as comidas dos filmes, que sempre parecem serem muito gostosas e fatos. E o mito diz que as comidas de filmes nunca são verdadeiras, que elas são totalmente cenográficas. Ou seja, fakes. Esse mito é... Verdadeiro. As comidas nunca são de verdade. O próximo mito fala que nos filmes as pessoas conseguem fingir que estão suadas. Fazer um suor falso mesmo. E esse mito é... É verdadeiro. Eu não tô suada de verdade. É apenas... Muita água no spray. E pro nosso penúltimo mito é que vários filmes permitem que você escolha o final deles. Eles não têm um final fechado. Um único final. Um final certo. O espectador pode participar desse final. Inclusive, você pode decidir o final desse mito, tá? Não é o final do vídeo. Mas se você clicar aqui, ó, desse lado aqui desse vídeo, vai ter um final. E se você clicar nesse lado aqui, ó, o mito vai ter um final diferente. Faça sua escolha. E o último mito de todos é que os melhores filmes sempre terminam de repente, sabe? Com o final em aberto. Como se tivesse ter alguma continuação mais épica. E esse mito é... E esse mito é o final.